Pra você ligado na Globo, chega a noite da decisão, noite pra fazer história, em campo o Santos de Neymar, hoje o Santos de Paulo Henrique Ganso, o time que tenta conquistar pela terceira vez a Libertadores da América, conquistas lá nos anos 60, em 62 e 63 com o Santos de Pelé, quase 50 anos depois, o time branco da Vila Belmiro tenta escrever mais um capítulo nessa história do futebol, nessa história que já entra na comemoração dos 100 anos, ano que vem o Santos faz 100 anos, o adversário é um time de respeito, também de um país tradicional no futebol, é o Penharol, a equipe que mais vezes participou da Libertadores da América, Santos, chega a decisão da Libertadores da América, depois de 13 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 1 derrota, Rafael é o goleiro número 1, o Danilo hoje vai ser lateral direito, 22, a dupla de zaga, Edu Dracena 2, Durval 6, experientes, como o Léo, com a camisa número 3 lá pela esquerda, no meio campo, o Aroca tem a 5, Adriano, que vem jogando muito bem, é o 15, Elano a 8 e de volta, Paulo Henrique Ganso com a camisa número 10, na frente, o Santos tem o 11 Neymar e tem o número 20, Zé Eduardo, Neymar e Paulo Henrique Estrelas, que já ultrapassaram as fronteiras aqui do Brasil, ele escala a equipe uruguaia, com a mesma formação dos últimos tempos, é soça no gol, número 1, na defesa, 4, Gonçalves, 23, Valdez, 6, Guilhermo Rodrigues, e número 22, Dario Rodrigues, no meio campo, 5, Freitas, 14, Aguiar, 15, Corujo, número 18, Mier, e na frente, 10, Martinúcio, 19, Oliveira, o Diego Aguirre, A saída pertence ao Penharol, 5 vezes campeão da Libertadores, bola em jogo pra você ligado na Globo, começa a decisão da Libertadores 2011, essa noite tem grito de campeão. Foi ruim do Oliveira, então o Santos tenta partir, recebe com um campo pra progredir, o Aroca tocou no Paulo Henrique, daí pro Neymar, vai pra cima deles, Neymar pela primeira vez, faz o cruzamento, Aroca toca de cabeça, ele não conseguiu fazer, o toque firme que queria, o Zé Eduardo ainda tentou aproveitar. A bola vai pra linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Penharol, e quem tá com o laser é um garotinho, adolescente, da torcida do Péron. Vai pra cobrança de falta, o time do Santos, toma posição o Elano, são 4 jogadores do Santos lá dentro da área, o Zé Eduardo, o Durval, o Dracena, se movimenta também o Neymar, ela é bem aberta, o Durval de cabeça, tocou pra fora. A chance foi boa, pra levantar a torcida. O Ganso, o Neymar e o Elano. Aroca de novo, com 8 minutos, vai bater pro gol, Elano, e ela é defendida pelo goleiro Sousa. Boa bola do Elano pro Ganso, tem espaço o Ganso, o Neymar se meteu, ele tocou, pode bater de primeira, foi o que ele tentou, mas não conseguiu. Deu uma furada agora. Víamos conversando antes do jogo, Casagrande, você falou assim, olha, 4 bolas no pé do Ganso, uma ele põe o cara na cara do gol. Uma pedalada, saiu bem da marcação, tocou pro Aguiar, bateu pro gol, no meio do caminho, Martinucci, posição legal, o Mir também, o Rafael. E tudo normal, nenhuma sinalização do Bandeirinha, o Hernando Maidana, bem colocado, o Rafael no primeiro lance, que ligou. Bola que bate e rebate, arrebenta a defesa. Ó, nada né Arnaldo? Nada. Nem nesse Arnaldo? Nesse dava Arnaldo. É, esse no primeiro tava legal, o segundo já tava um pouco na frente. Mas ele não deu. Não, não deu. Tentou subir, a bola espanada pela zaga, sobrou no Ganso, cruzamento, olha a chance, Zé Eduardo, Elano, dominou, bateu, cruzado, bateu pra fora. E não houve desvio de ninguém, foi só pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Peharol. E é nesse tipo de lance, no ataque, na pressão, que o torcedor cresce um pouco mais. Tá faltando mais pressão ou é por aí mesmo? O goleiro Sousa tá agitadíssimo lá em cima da linha, a barreira é enorme, jogadores do Santos também tumultuam. Na bola parada, mais uma chance, partiu Elano de pé direito, passou pela barreira, Sousa! Ah, foi buscar o goleiro do Peharol! Jogar com inteligência não é só o lado emocional, vai lá. Vamos ver o Paulo Henrique fazendo o passe, boa bola pro Zé Eduardo, ele vai bater pro gol, chute pra fora, é duas boas, gente, se liga em você! Léo chegou dividindo, duas vezes que o seu dividir, ganhou as duas, lá vai o Léo, tocou pro Zé Eduardo, o ganso tá pertinho, Zé Eduardo tentou pro Neymar, ela espirrou, Zé Eduardo botou na frente, olha o Léo, bateu pra fora! E foi um apetite duplo ali, porque o Zé Eduardo chegava pra bater, o Zé que meteu a bola no Neymar, ela espirrou, o Neymar ficou no chão, o Léo bateu de pé direito, do jeito que vê ele bateu. O Elano que bateu o escanteio rápido, o Bandeirinha ficou na frente dele, não pode bater não, só quando o seu juiz autorizar. Agora o seu juiz autorizou, partiu Elano, bateu, bola pra dentro da área, tentativa do Turvão, pega o Sousa! E é isso aí, tem que partir, boa bola do Ganso pro Aronca, tentou o drible, ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! E agora, golou pro Neymar, o Santos! Brilha do Ganso, brilha a Aronca que tava quietinho no jogo! E a bola cai no símbolo da nova geração do time da Vila, no símbolo deste novo momento do futebol brasileiro, na esperança de renovar, de ter de novo jogadores decisivos, que vão pra rede! Olha que jogada de Aronca, de Ganso, um tapa firme do Neymar, bola pro fundo do gol! O Sousa goleiro colaborou, mas aí já é um problema uruguaio! Dois minutos e meio, solta a voz, aquele grito que tava preso na garganta, o torcedor do Santos solta no comecinho do jogo! Vem rente a linha lateral, dá uma segurada, espera a marcação chegar, segurou pra dar uma boa quebrada de ritmo, o Elano já subiu, já passou, já recebeu o Danilo, conseguiu o drible, trouxe por dentro, bateu de pé esquerdo! Gol! O Danilo do Santos! Vibra, Pelé, porque tá vibrando que 48 anos depois do título, que a geração de Pelé levou pra Vila, o Santos se aproxima cada vez mais da terceira conquista e que jogada bem feita! Todo trabalho, o forte do Danilo, o chute preciso pro fundo do gol! Pra vibrar a galera do Santos, pra vibrar quem é fã do daqui, jogada do Danilo! Dois para o Santos, zero para o Peharol, com 24 minutos e meio! Tá ali do lado também, o ex-governador José Serra, né, junto com o Pelé e o futebol, o Pelé, na primeira decisão, 62! Ganhando lá da Argentina, a decisão da Libertadores! Olha a bola aberta na direita, chegou com perigo, o Espanha 9, o desvio! Gol! Gol! Gol contra a de Durval, do Penharol! Aos 35 minutos, o torcedor do Penharol desperta, pensa que renasce a esperança, Durval que vem fazendo partidas excepcionais, impecáveis, tentou tirar! Aí a bola pega um efeito, o Rafael já tinha caído até pra ficar com a bola, não era uma jogada que aparentemente daria algum trabalho pro Rafael! Gol contra a de Durval! Boa bola do Aruca pro Neymar, vai pra cima o Neymar, deixou a marcação do Valdez pra trás, Zé Eduardo na área, Ganso chegou! Olha o gol do Ganso, olha o gol do Zé Eduardo! Gol! Gol! O Bandeira não deu nada, o juiz parou o jogo, a bola foi pra fora? O Caio tá falando que a bola foi pra fora, né cara? Zé Eduardo perdeu o gol. Não, não é possível. Ele jogou na linha, na rede, pelo lado de fora? Acontece. Acontece com bons centroavantes e com razoáveis locutores. Olha o contra-ataque, Zé Eduardo tentando o lance pra matar o jogo, pra acabar com a Libertadores, parar, tocou, Neymar, olha aí, pra acabar Libertadores, Neymar, 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 na trave, na ponta, Zé Eduardo, pra fora! Era pra acabar Libertadores, pro título tá garantido, do Neymar, na trave, e do Zé Eduardo, pra fora. Agora a garotada, Neymar, Paulo Henrique, Marouca, Rafael, os veteranos, Durval, Léo, o Santos comemora! É campeão da Libertadores 2011! O Santos é o novo campeão, eu acho que...